A gente constrói o nosso futuro, do nosso jeito, com as nossas mãos e com o nosso coração. Porque é isso que a gente faz desde sempre. Enfrentamos desafios. Com um sorriso no rosto e muita paixão, movemos as fronteiras do possível. Na Denso, importa o detalhe. O trabalho manual e a alta tecnologia, lado a lado. É coisa de paixão mesmo. Uma paixão pelas habilidades humanas e pelos desafios impossíveis. Nosso relacionamento com a Fiat começa lá atrás. Com a Fiat. Depois se estendeu na migração para a FCA. E recentemente, já agora, com o grupo Estelantes. Temos uma participação muito importante dentro da FCA, ou Estelantes hoje. A IASA, que no mundo, trata a Estelantes como um cliente preferencial. No Brasil, preferencialmente no Brasil, atendemos as plantas de Betim, projetos Fiat, e também os projetos de Goiana, que são os projetos da JIP. Então, hoje, a Estelantes se reforça como um cliente preferencial dentro do grupo IASAQ, e nada diferente aqui no Mercosul. Eu acho que as relações comerciais, elas se reforçam também nas relações da história do desenvolvimento dos negócios. A IASAQ entrou no grupo Fiat há muitos anos atrás, há 10, 11 anos atrás, através da aquisição de uma empresa menor, chicoteira, na época, a Cabeletra. E que essa aquisição permitiu a entrada da IASAQ dentro dos negócios da Fiat no Brasil. Para mim, eu não fazia parte do grupo naquela época, mas hoje eu tenho plena consciência que foi uma quebra de, digamos assim, de alguns paradigmas. A Cabeletra tinha um outro conceito de manufatura, a IASAQ trouxe uma visão diferente de manufatura, e principalmente reforçando o full service supplier, a capacidade de desenvolvimento que a IASAQ tem, dispõe e vem oferecendo para agora a Estelantes já há muito tempo. Recentemente, um outro capítulo muito importante para mim, que foi nas nossas negociações com a FCA, agora a Estelantes, sobre uma nova planta para atender os projetos da JIP em Goiânia. Então, a IASAQ está desenvolvendo, está em fase final de construção de uma fábrica bastante moderna, focada aos produtos JIP na cidade de Bonito, na Zona da Mata de Pernambuco, uma planta dedicada a Estelantes, uma planta que vai atingir no seu ápice por volta de 2 mil empregos, numa região extremamente carente. Então, um projeto desenvolvido para a IASAQ seguir a Estelantes em Pernambuco, trazendo alto nível de qualidade, gerando emprego, gerando receita para o município, para o Estado e, principalmente, garantindo e reforçando a forte parceria que nos une hoje. O mercado automotivo é extremamente competitivo. Ele nos força, todos os dias, a ser um pouco melhores que ontem. Essa competição é bastante acirrada e tecnologia, para mim, hoje, é a palavra que vai nortear o nosso futuro. Eu vejo, por outro lado, também, que a criação do Grupo Estelantes vem, digamos assim, engrandecer a nossa estratégia de desenvolvimento de novos produtos e novos negócios. Por que eu digo isso? Porque, globalmente, a Estelantes, hoje, é uma potência de produção de veículos. E agora, com essa grande massa, esse volume de produção, e agora reforçado no Mercosul pela adição dos produtos PSA, dos produtos Citroën, juntamente com os da FCA, que já são um sucesso, eu acho que vai criar uma oportunidade maior para os grandes fornecedores. E aí, eu incluo a Iazac, pela sua capacidade de desenvolvimento, pela sua tecnologia, pela sua capacidade de produção e, principalmente, de atendimento a tudo que o nosso cliente precisa. Então, eu vejo hoje somente boas oportunidades. E esse futuro, que já está batendo a nossa porta, para mim, vai nortear os competentes e, obviamente, a competitividade. E eu, claro, coloco a Iazac à frente de tudo isso. Primeiro, desejar os parabéns, né? Nesses 45 anos de vida, quantas histórias correram por esse tempo todo, né? E eu, como eu disse antes, essa competitividade do mundo automotivo criaram algumas oportunidades que reforçaram as nossas relações. Eu vejo que o futuro, como eu disse antes, um futuro brilhante, né? Eu vejo hoje a Estelantes se posicionando como uma marca de liderança, como uma empresa de liderança, olhando para frente. Então, eu acho e tenho... Acho não, tenho plena convicção que os próximos anos, com essa posição que a Estelantes já ocupa, serão anos de ouro, né? E aí, nós temos que aprender um pouquinho com a crise que estamos vivendo hoje pela pandemia. Acho que a pandemia trouxe muitas reflexões de como poderíamos fazer melhor, fazer de uma maneira mais segura e, principalmente, relevar a importância das pessoas de todo esse complexo de produção do mundo automotivo. Eu quero desejar sucesso para a Estelantes, dizer que eu quero fazer parte desse sucesso futuro e colocar a nossa organização à disposição para que a gente brinde com elegância os próximos projetos que virão por aí. Parabéns a todos, né? E meu obrigado a Estelantes pela confiança no Grupo Iazaki. Estelantes pela confiança no Grupo Iazaki 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 no Grupo Iaz